Meu nome é André e eu sou de Pato Branco, Paraná. O Intensivo é um curso bem rápido, porém a gente aprende bastante tanto na teórica quanto na prática. Eu já sou DJ há um tempo e me ajudou a melhorar ainda mais o meu conhecimento e as minhas habilidades. Hashtag sou o Centro Europeu.